Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas De proteção e da Outras providências Capítulo 7 Da equiparação De oportunidades Sessão 4 Do acesso ao trabalho Artigo 39 Os editais De concursos públicos Deverá conter Dois pontos Inciso 1 O número de vagas existentes Bem como o total correspondente A reserva destinada A pessoa portadora De deficiência Inciso 2 As atribuições E tarefas E tarefas Essenciais Dos cargos Inciso 3 Previsão De adaptação Das provas Do curso De formação E do estágio Probatório Conforme a Deficiência Do candidato E Inciso 4 Exigência De apresentação Pelo candidato Portador De deficiência No ato Da inscrição De laudo médico Atestando A espécie E o grau Ou nível Da deficiência Com expressa Referência Ao código Correspondente Da classificação Internacional De doenças Traço SID Bem como A provável Causa Da deficiência Música Leitura Do decreto Número 3.298 Música De 20 de dezembro De 1999 Música Regulamento A lei Número 7.853 Música De 24 de outubro De 1989 Música Dispõe Sobre a política Nacional Para a integração Da pessoa Portadora De deficiência Música Consolida As normas De proteção Música E dá Outras Providências Música Projeto Audiobook Música O livro Falado Música A sua Voz Amiga Música A voz Do cidadão Música No Youtube Brasil Música Locução Marisa Freneda Música Locução E edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Música